E aí pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos de volta a Baldur's Gate 3, jogando aqui com o nosso querido amigo Dexter, o Clérigo das Campinas. Bom, estamos aqui no Templo de Baal, galera. Eu não sei... Eu queria muito matar o Gortesh primeiro, sabe? Brigar com ele antes e brigar com a Orlin. Mas aí eu teria que brigar com a Vigia de Aço. Eu vou ter que fazer um descanso longo aqui mesmo? Não, não importa. Branco, chocolate branco é melhor, gente. Eu não tenho... Eu acho que no geral eu prefiro chocolate preto, mas... Eu como chocolate branco não. É normal a cabeça doer jogando esse jogo após 4 horas? Cara, considerando que eu tenho jogado aí umas 20 horas por dia, minha cabeça não tem doído... Ah, talvez seja apenas uma particularidade sua, hein? Tô brincando. Obviamente ficar no computador muito tempo é propenso a ter dor de cabeça. Curto usar amargo e meio amargo? Eu gosto mais do usar o leite, mas eu curto meio amargo um pouquinho também. Principalmente, minha esposa me doutrinou aí nas delícias do meio amargo. Hoje eu gosto um pouco mais, mas tradicionalmente eu gosto mais do ao leite. Agora é chá tarde. O que? Chá da tarde? Eu quero ver onde vai dar isso aqui em cima. Eu quero outro... Não, é só um. Nada demais. Vamos voar aqui só pra... Galera me seguir, foda-se. Se não está terminado, então passe-se. O Estrangulador perde novamente. Luke Estrangulador perdeu o jogo de novo. A quarta vez ele se descende. Todo mundo sabe que ele vai até ficar... Encarregado dos baldes de entranhas, então vamos esperar errar da cara dele quando ele os levar. É bem assim... Bem templo do deus do assassinato, né? Nossa, flocos de sal. Caramelo com... Chocolate com flor de sal. Floco de sal no ponto. Esse dia é... Lênia, na verdade não foi a Lênia, foi a conge do jogador médio. Nos deu um chocolate com framboesa. Acho que é um chocolate 40% com framboesa e uns pedacinhos de frutinha lá e mais alguma outra coisa. Eu quero saber, cadê a... A tela de carregamento... A tela do menu principal do jogo. Vai estar por aqui em algum lugar. Será que é ali? Talvez... Se a pessoa tiver... A câmera estivesse mais ou menos aqui, assim... É, provavelmente é ali, né? Ah... É... Estava a hora de... Ah, na notificação. Notificação, ninguém importa a notificação. Ninguém vê isso aqui. Ninguém vê notificação mesmo. Sorvete de manga com sal, mas chocolate teve a reação ao sabor. Ah, manga não. É cajá. Cajá, manga e... Só cajá. E é picolé. É picolé de cajá manga. Aqui tem bastante. E aí você bota um salzinho em cima. Nossa, a boca até enche, assim. Ah... Manga com sal é bom. Também. Agora, sorvete, sorvete mesmo, assim, cremoso, eu nunca comi com sal. Mano, que lugar doido é esse? Eu tenho essa... Eu não quero visitar aqui ainda, sabe? E outra, por que que tá super vazio? Eu não quero visitar aqui. Sério que o cérebro... Sério que o cérebro... Sério que o cérebro... Então o cérebro vai tá pra cá. Bacana. Chocolate com um pouquinho de bacon? Nunca comi. O pessoal... É clássico, por exemplo, chocolate com pimenta. Caramelo com sal. É, tudo tem que ser na medida pra ficar esquisito. Boa tarde, Joves. Tentando me posicionar e ver onde que a câmera fica no menu principal. Deveria ser mais ou menos ali, mas essa coisa não tem. Ou então... É... Talvez seja em cima dessa paradinha aqui, ó. Então, é justamente o portão do menu. Eu acho que é esse portão, entendeu? Tá, eu vou... Se o Halcy morreu, o Halcy morreu. Eu vou deixar isso aqui... Pra depois. Eu vou atrás da Vigia de Aço. E aqui também é onde vai ter o cérebro ancião. Então a gente já... Meio que faz de uma vez aqui. Então eu vou atrás da Vigia de Aço. Destruir os... Os guarda-costas lá do... Do Gortesh. E a gente vai atrás do Gortesh pra bater nele. Eu vou atrás do Gortesh. Eu vou atrás da Vigia de Aço. Você não tem o pocketbook por isso. Talvez um pouquinho. Mas você vai pagar eu. O que vocês vão me pagar? Não. 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 Na verdade é do dinheiro? Entramos nos esgotos, o Senhor da Pedra deve estar por aqui. A gente podia ir atrás do Senhor da Pedra nos esgotos ao invés de ir para Baal. Oh, por favor. Talvez um pouco de cães mortos. A Hellsic está aqui. Vamos fazer o seguinte. A Hellsic e o casador estão mais ou menos na mesma direção. Vamos fazer os dois juntos. Eu vou passar um tempinho explorando essa parte aqui, que eu falei que eu ia fazer naquela hora que a gente está vindo para a Casa de Contagem. Eu estava meio com um senso de urgência, mas acho que não tem nenhum senso de urgência por enquanto. Eu vou dar uma olhada nessa mansão Filgrave, depois aqui na hospedaria do Velho Garland, depois na Seria Corada, que são quests que a gente meio que pegou. Essa aqui é pela curiosidade mesmo. Provavelmente esse episódio vai ficar isso. E aí depois a gente sobra e fala com o casador e com a Diabolista Hellsic. para ver se a gente vai lá no negócio do cérebro e toma decisões em relação ao cerebelo lá. Vamos dar uma olhada nas coisas aqui na Doca também, porque tem umas casinhas aqui que eu não tinha visitado. Por que? Eu estava sem me perdoar ficar 10 dias sem ser inscrito? Ah não, Padkin. Tempo estão crescendo. Sim. Tempo estão crescendo. A verdade, todo mundo tem que ir para cá e o Astarion sozinho fica invisível. E aí quando ele abre isso aqui, se o pessoal estiver perto eles vão... Ei, tem alguém perto aqui. Nós temos um vendedor, velho! Que maravilhoso merfolk, esses não são. O que? Que da hora! Combate aleatório com homens peixes no... 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 No pier. Eles não... Eles não gostam de eletricidade nem frio. Ah, mentira que ele está sem a magia de frio dele. Ah, ele está com a magia de eletricidade, mas... Sobrou dois... Três! Cadê o terceiro? Está lá na frente. Ué, mas isso aqui não era grátis? Espaços de magia investidas e custos de recursos semelhantes. Ah, custos de recursos. Metal como faz para te recomendar um jogo? Manda o nome. Não tem muito segredo não. Não tem um formulário. Não tem um... Que que você pode arremessar ali, senhor Astarion? Ah, tem como filtrar por granadas, poções e armas de arremesso. Vamos... 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 É verdade, né? Mas, faz um ataque normal mesmo. Eu não mento, você pode fazer um ataque com flecha de gelo. Eu não tenho nenhuma flecha de gelo? Seja Ah, Shadow Gambit, tô ligado. Eu testei o jogo, brinquei um pouquinho com ele e tal, o pessoal tinha mandado um código para review. Não, só vai de... Não, vai, vai, pula aqui. Morreu? Ah, não, ele ficou aqui deitado. Mas é, ou... Eu ia pensar que tem um monte de RPG estratégicos de turnos e o Baldur estragou todos eles, ou será que não? A regra de métrica mudou. Ahn, com certeza a regra de métrica mudou um pouco. Por exemplo, eu voltar e jogar Divinity Original Sin 2, eu vou sentir falta de algumas coisas. Porém, claro que dá para você abstrair um pouco e... E... Ainda haver valor nas coisas, eu acho. Derrubando gente grande. E vai no raiozinho básico. E o critico é muito bom. De nada, galera. De nada, galera. Confesso que tinha preconceito com açaí, falava que tinha gosto de terra. Porém, depois de experimentar, confirmei que tinha gosto de terra. Mas por que eles estão tão perto da cidade? De nada, galera. De nada. 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 Dá pra usar falar com os mortos e animais ao mesmo tempo? Mais ou menos, dá, 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 é falar com os animais é uma parada que você usa uma vez e pronto, e aí você fala com qualquer animal até você descansar, ou falar com mortos você tem que clicar aqui, mas, é, você tem que clicar aqui e clicar no morto que você quer falar, mas, é, não atrapalha o outro. O que você está fazendo aqui? Você vê o sentimento da morte no cara do homem, sua pele sozinha com descoberta. Ele parece... maluco. Esse é meu lugar, vá lá, encontre seu próprio. Sim, agora que você menciona, provavelmente é contagioso. Isso não vai ficar muito perto. E agora... Isso é o seguinte... O que eu descobri, eu tenho que ser paciente. Meus irmãos precisam de mim. Talvez você precisa... Sei lá, reativar a permissão, alguma coisa assim. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Agora, fecha a Twitch, usando o Out Tab do celular e arrastando pra cima. E aí, abre de novo, vê se vai. ば... Você deve ter sua partida antes de entrar em 4. Hello? Hello? Oi? É um jeito de resolver a armadilha. Por que a sara não está brilhando? Por causa da orientação. Trabs, eu não consigo... A morte não pode me ter. Não ainda. Qual é o seu problema, mano? A morte não pode me ter. Não ainda. Porque ele não baixa a Twitch. Caramba, velho. Aí é... Aí é um trabalho. Uma trabalheira. Nenhum navegador do celular abre a página da Twitch. O que? Esses botas têm visto... Bora fazer uma vaquinha pra um celular novo pro pão da loja, gente. Coletânea de cartas de amor. Galera manchada de sal. Contém uma dúzia de envelopes colados em suas partes. Talvez esses envelopes outrora contivessem cartas. Mas agora todas se foram exceto duas. Cartão pra Wink. Ah, Wink. Como anseio estar com você no mar aberto. Longe daquela velha maré enchente. Longe onde eu possa amar livremente e sem medo. Com minha habilidade de enfeitiçar o peixe das ondas, nunca ficaremos sem comida. E você sabe que nunca canso do seu ensopado. Querida Salty. Moon Shays. Vou te mostrar, querida. E vamos dançar nas praias à luz da lua prateada. Mas não quero confusão na nossa jornada no mar. Então primeiro devo fazer as pazes com Amberly e oferecer uma grande doação. Não falta muito, Salty. Ouros aleatórios. Espada enferrujada. Claramente um lugar que não é usado há alguns anos. Algum recôndito de um contrabandista ou então só de um pescador mesmo. Rapaz, é só se reiniciar o celular. Já dizia qualquer TI do universo. Reinicia que resolve. Na faculdade, galera. Todas as minhas aulas eram... Faculdade de área de computação. Todas as minhas aulas eram... Formas diferentes de falar. Você pode reiniciar seu computador? Aquele ano que a gente estava... Sinto que... Exploramos as bocas. Mas sinto que... Eu precisava de um descanso longo aqui. O negócio do pessoal está todo mundo meio... Quebradinho. Voltando, galera. É... Infelizmente eu pausei... Eu não lembro exatamente aonde. Peço perdão, esqueci de despausar a gravação. Eu resolvi a parada do morto-vivo lá. Eu fui atrás do morto-vivo. Quando ele falou... O líder lá é meio cuzão. Eu fui lá e matei o líder lá. E é isso que aconteceu basicamente. Agora estou descansando porque todo mundo está meio... Batidão. Olha que mulher, gente. Pele vermelha contrastando com... O vestido branco. E essas paradas douradas também. Will, será que você vai falar agora? Vamos falar. Oh, vamos falar. Não, não vamos falar não, Will. Agora vai ficar essa água aqui permanentemente porque a gente brigou aqui. Fala sério. Resor, você tem algo a dizer? Estou bem assim, na verdade. O que quer que você esteja oferecendo não tem interesse. Oh, mas você me ouve? Você quer o que eu tenho para oferecer? A estacidade da agonha. A dor do diabo-vivo. Distilada em pluridade. Próximo todo o clímax que você conhece. A pequena morte, criada grande. Escrita. E eu venho para você quando você colocar sua cabeça para resta. Eu vou assinar suas perdidas. Ou não. E conheça o apelido eterno do desconhecido e do desconhecido. Todo mundo nesse jogo está para jogo. O que você vai ganhar com essa visita? Os mesmos treinos que eu ofereço para você. Algumas experiências são melhores quando... ... compartilhadas. Então, manteremos nosso pequeno segredo. A mão para o coração. Igual na vida real. Misora. O Dexter é um rapaz... Dedicado. Portanto... Por mais que o chat queira ver... Ahm... De jeito nenhum. Querido, eu. Eu te sobreestimou. Confira-me. Eu não vou fazer esse erro de novo. Tata. Esse tchauzinho. Ah, tá. É isso, galera. É isso. Acho que não tem ninguém... O pessoal não tem nada a dizer. Porra, é metal? Não, jogador. É justamente o contrário. Não, porra. Vixe, deu merda no busão? Tá, vamos descansar. Eu já acho que alguém vai vir acordar, gente. Isso aí é igual se uma famosa Mickey era grande e não ia se incomodar. Qual a chance de uma endemoniada dessa adquirir? Ahm... Perto de zero. Por que você tá ajoelhado lá, Zé? Por que você tá ajoelhado lá, Zé? Tinha uma salinha aqui que eu não visitei? O que você quer que eu faça? Ah, lá em cima eu tinha uma salinha que eu não visitei. Com um baú de madeira. Esse retrato... Está sendo guardado com magia necrótica. Qual o retrato? Aqui. Retrato de um mendigo. Bilhete de trombo. O abuso de hoje foi a gota d'água. Vamos embora daqui. O Pipe do Trifato tem alcance limitado. Reúna o outro dinheiro que puder e me entrega. Vou comprar um barquinho e vamos remar para a liberdade. Ok. Vamos lá nas vítimas da Megera. Você tem a minha palavra. Eu vou me derrubar. Você é? Onde está a guarda de steel quando você precisa? Não está... Eu não tenho nada usando particularmente meu... Ah, tem algo usando meu... Meu torrent. O que? Ah, enviou 16 gigas. Ah, eu acho que já está bom de ir. Deu uma merda. O rapaz e os senhorzinhos saíram na pancada? A galera foi separar. O velhinho se machucou. O motorista foi separado. Todo mundo teve que descer. Eles estão no horário de pique. A galera ficou ali esperando o outro pulzão chegar. Eu já estava de saco cheio. Eu pedi um Uber. Assim, gastei meus vinte. Quanto que era para comprar algo diferente para comer? Graças a Deus veio rápido. Cheguei agora em casa. Mais um dia de cão. Caramba, mano. Mais um dia de cão, não. Mais um dia de panda. Perdoe-me. Ah, peraí. Eu preciso falar com animais. Na verdade, eu preciso de passo longo para todo mundo. Na verdade, assim... Será que eu vou ficar com a lesão agora? Eu queria ir com a lesão no... Ah, não. Vamos com a lesão. Aí, auxílio. E o FPS morre. E falar com animais. Ué, Barsi? Não era... Vinte, Sika! Você veio para me assustar... Para me assustar... Por minhas peças? Mano, é muito bom os atores de voz dos gatos e cachorros e animais e passarinhos e tudo nesse jogo, velho. Charisse? Tipo da carícia de Charisse? Sim. E agora... Seu tipo de amor perdeu seu caminho e sua ameaça do feline de felicidade. Você só mantém para os seus tenentes mais básicos. Ah, sim. Eu juro lealdade a Charisse. Sim. Sim. Comentemente, nós vamos exprimir a palavra de maravilha em cada passo. Quero passo. Eu vou cantar o nome dela nas ruas e você vai trazer as peças para aqueles que sofrendo dois gatos em vez de quatro. Seu tipo de amor... Louvada cheia de Charisse. Pronto. Sou agora do culto de Charisse. Quem é absoluta perto da Charisse. Aqui é o pessoal da Magerra. Quero ver se eu acho aquela que a gente ajudou lá no primeiro... Será que era uma nova bruxa? Seria legal, hein? Mano, o jogo tá realmente bem assim... Dando umas travadas bravas Mais que o normal, tá vendo? Simplesmente haverá uma excusa, qualquer coisa que nos mantém em nosso lugar Simples Ah, era 15 a dificuldade Nota de condenação, a gente já tinha meio que visto, né? Ah, outra coisa que eu preciso da... Corujinha... Do Carisma Do Carisma O 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 Carisma Tem uma bruxa atrás de você? Eu posso ajudar. Já lutei com uma. Então você fala a verdade. Você já lutou um hag antes. Você está tranquilo, todos. Nós podemos encontrar um alianza. Desculpe a paranoia. Estamos sendo escutados por um vilão e malha. Por que ela está caçando vocês? Nosso líder, juntos nós estamos ajudando a aposentador das causas, só que a Meirena foi fechada pelo mesmo hag que agora nos cumpre. Você é a pessoa que a salvou? A pessoa que venceu para as profundas da caça de Ethel? Eu não consigo acreditar. Você parece tão... normal. Por Helm talvez tenha esperança. Se alguém puder me ajudar, Meirena, é você. Ela está lá. Mas fique alerta. Ela não é como você lembra dela. O que aconteceu com ela? Respira profundo e mova. De ar e manchado de tinta. Mãos deixadas e sujas de tinta cheia de desenhos de palitinhos. Claddy conheceu umas pessoas legais. Elas não riram quando Claddy contou a ela sobre os capuzes escarnatas e os ratos e a blucha. Claddy acha que finalmente conseguiu fazer amigos. O senhorio está bravo. Ele diz que todas as coisas estranhas que estão acontecendo são nossa culpa, mas elas não são. O senhorio não se importa. Ele diz que temos que ir embora. Meus amigos estão tristes, o que quer dizer que Claddy está triste. Claddy quer ajudar. Claddy achou um lugar para ficar. Ele pertencia ao Velho Garno, mas ele não mora mais lá. Meus amigos estão muito felizes. Eles agradeceram ao Claddy. Claddy está feliz que ele fez um bom trabalho. Parabéns Claddy. Ela está falando do Dexter. Diário com o reledo de Elma. Eu estava perdido quando cheguei nessa cidade. Um covarde, um bêbado. Eu achei que tudo me tornava digno e havia sido arrancado pela bruxa Anis. Então a Marina me encontrou. Ela me ajudou a lembrar dos princípios pelos quais lutei. Coragem, honra, dever. Ela me trouxe de volta para Elma e ela salvou minha vida. Agora minha salvadora, minha amiga, está sofrendo. Uma bruxa amaldiçoou, prendendo-a no corpo de uma ovelha. Era o meu trabalho proteger a Elia e aos outros, e falhei. Se ela morrer, não vai demorar muito para eu segui-la. Calma, Marina. A gente vai te salvar. Esse é o sapão aqui. Marina e o Connor, velho. Quem diria, eu não botava fé que ia dar bom essa... Rue, Rue. Rue, Rue, velho. Muito bom. Boa noite, Friaca. Bem-vindo. Marlene, eu sou eu. Vim ajudar, tá bem? Escute... para... para mim... O que uma muñeca teria a ver com uma undanação profana dessas, obviamente... Tudo. Eita, isso é difícil. Um hexo como esse requerirá um foco, um objeto curto ou idê. Não! Fale! Não! Será que só remover a maldição aqui não funciona? Não sei. Não sei. Não sei não. Se eu ficaria feliz, eu tive que pegar minhas mãos secas. Me diga quem você é agora. Eu não me importo. Só a senhora faz. Eles querem matar a senhora. Eles têm o livro. Eu vou morrer antes de que qualquer um toque o cabelo na cabeça dela. A bruxa enfeitiçou você, mas você não sabe o que está dizendo. Você não tem ideia de quão errada você está. Eu o hermoso por décadas passadas. E vou por décadas mais. Ela é muito chatinha, velho. Tá, a gente vai ter que lidar com essa tal de tia, né? Veio. Sede de sangue. Pode atacar três vezes. Recupera três a dezoito pontos de vida para desferir um golpe final. Ele é o quê? Ele é uma fada. Ah, ele é um capuz escarlate. Já era, coleguinha. Eu me esqueci disso. A soalha é apodrecida. O cara ia derrubar a gente aqui, velho. É, eu queria dizer que foi bem mais fácil que a bruxa, né? Claro que a outra bruxa está da tia, que a gente vai ter que matar depois, pelo jeito. Essa vai ser complicada. Você não merece isso, perdoa. Sério, não tem... Você também é ótimo. Eu vim muito longe desde que nós nos conhecemos. Decidiu que eu estava mal e cansado, de se sentir estúpido, helpless. Então eu decidi que eu não ia ser uma vítima mais. Esse grupo é feito de survivors, pessoas como eu, que foram desculados por hags. Eu trouxe eles juntos para lutar de volta. Nós traçamos um hag para a cidade, mas perdemos o caminho dela. Apenas depois que ela tirou uma garota pequena. Ela não foi tão longe. Nenhuma. Sua mãe não tem ideia do que ela está contra. A pobre mulher acha que a peça vai poder lhe ajudar. No momento em que eu comecei a investigar a garota errada, eu senti o hags em mim. Na próxima vez, eu estava esproutando a folha e desligando uma estoura. Espera, aquela é Laura? Ela disse que a filha desapareceu não seria acorada. Essa é ela. E ela desligou na garota. Isso parece ser uma luta. Nós faremos o que podemos para encontrar a garota, mas as nossas chances são muito mais altas com você em nosso lado. Veja o seguro em trás. Eu tenho feito o meu trabalho com hags desde a última vez que a gente se conectou com a Ethel. Pegue o que você precisa. Eu o conheço de coração, de qualquer forma. Eu tenho um cajado de interrupção. Pô, contra magia é muito bom. Ainda mais que... Por exemplo, o Gale, a arma dele é meio inútil mesmo, né? Ah, não é inútil. Ela adiciona mais uma classe de dificuldade de magia. E eu lá já tá com magia. Tá legal, mas contra magia é muito bom. A mulher ainda tá com a maquiagem borrada. Eu com o mod, né, de... O pessoal agora tá mais limpo, mas... Não resolve maquiagem, né? Aqui? Estamos indo até agora. Não mais. Onde? Não. Não queria isso. Não queria isso. Eu vou tentar pegar eles. Eu sei, Connor. Tem um alçapão aqui também, lá embaixo, né? Pegue primeiro. E depois, vamos encontrar o outro. Não. Mano, que aleatório, velho. Tem um pai off, muito obrigado por ficar on pra nós. E mudaram um subzinho. Bem-vindo aí, mano. Obrigado pelo Prime. Ele não foi tão longe. 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 Eu acho que foi tão longe. E eu acho que foi um deslizante como um criação. Cuidado. Há caixas. Há caixas em cima. Não foi muito. Dereza. Obrigado, Astarion. Será que isso aqui tem a ver com esse povo da bruxa ou tem a ver com o antigo morador Uma caixa? O que é isso? É, aí é a mesma coisa, né? Por que todo esse segredo, todas essas armadilhas nesse porãozinho que não tem tanta coisa? Eu sei que isso é meio relativo, né? Mas assim, a pessoa pode proteger o que ela quiser, mas ao mesmo tempo eu penso assim... O que é isso aqui? Vinho? Água vazando? Morto vivo fica doente As coisas que eu sou obrigado a pensar no pleno terça-feira É, aqui é outro daquelas que pelo jeito eu só vou voltar por aqui Defina doente Morto vivo tem febre, dor de cabeça Ai, 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 saco de juta Talvez isso aqui seja só a armadilha, né? Se eu pisasse numa... Não, é uma mini explosiva Acender as duas chamas não ajuda Leira de livros Tábua de ferum História do punho flamejante Suspeita Para a gente que vai voltar para aposentadoria e suspeitas Lista de coisas para fazer Subir em uma árvore Comer um sanduíche verdadeiramente excepcional Pessoas do chat Vocês já comeram sanduíches verdadeiramente excepcionais? E onde vocês comeram sanduíches verdadeiramente excepcionais? Passaram o dia inteiro lendo Quem nunca, né? Adotaram um gato Quem já... Quem nunca cometeu esse erro? Esse romance é uma das suas partes Toda rabiscada O leitor parece ser sublinhado Certas partes percatizadas Afinal, não adianta negar o inegável Algo que até aquele momento Eu tinha encomberto com um milhão de tarefas simples Segundo as quais eu media a minha vida Sim, o ato de polir e limpar Servir vinho e chá e deferência no copo de meu mestre Tudo isso havia envolvido e encoberto A verdade essencial da minha vida Como uma falange caída Eu havia desperdiçado cada um dos meus anos E agora não me restava quase nenhum Minha mãe fez um misto quente uma vez que estava divino? Peculiar Específico Gostei Meu... Sanduíche maravilhoso Sanduíche verdadeiramente excepcional Tenho dificuldade em lembrar de algum agora É, acender todas as tochas não Não me ajudam Não me ajudam Não é isso, vamos embora O cara escreveu um artigo sobre zumbis cagarem que... A internet está cheia de jogadores médios que fazem esse tipo de questionamento Eu acho que essa mulher brilhando que está acabando com o FPS Como tão rápido que as minhas portas consegue me levar O que eu não vou dizer O que eu não vou dizer Nós vivemos um espionamento amegeno conhecido como Jathlon Essa mesma bruxa está em Baldur's Gate Ih, salve Ivan Vamos dar uma passada lá na sereia Não, 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 não Você viu algum gazeteiro ao redor? Precisa ver se a nova é fechada Essa também Essa é a montanha, eu tento 4 horas de dia Colmeia, artigos e mercadorias O que você tem, amigo? Tinha grub, potions, alguns bonitos vintagos Eles estão em casa agora, antes de alguém me desligar para encerrar o seu larder O cara tem comida Ah, uma posição, outra O FPS aqui está muito morto, mano E o jogo não está, assim, usando 100% da minha CPU Ao contrário de antes, quando eu estava no Intel Revelar invisibilidade Ór de combustão Som de cura Isso é o private abode de Alexandre Rainforest Os amigos fazem alcançamentos Os clientes respeitam o nosso Bilhete ensanguentado Sem ser intrometido onde não deveria, Pereira Pão dos cuspidores de fogo do Lordezinho por toda a minha cidade Nojento Eles não deixam sangue, não há arte nisso Apenas cinzas e cadáveres carbonizados Estou caminhando pelo seu porão enquanto escrevo isso É bem grande, espaçoso Eles nunca encontrariam todos os pedaços de você se eu os espalhasse aqui adequadamente Pô, mas teve um assassinato aqui também, eu não vi Eu tive que mudar as configurações de pedaços de vídeo Para o game usar mais a placa de vídeo Não, o meu está usando 100% da placa de vídeo O problema é que os picos de... Ele fica... é inconstante o... O tempo de... de frame Tipo, ele fala, ó, agora tá 45, 49 Mas aí do nada Ele baixa pra 30, 27 Olha isso Hoje à noite Cara, estamos preocupados com você Você se envolveu demais nessa bobagem de conspiração Que sinceramente está ficando chato Você vai sair conosco pra ver hoje à noite No alaúde o cantante ao pôr do sol Melhor você estar lá, vamos te buscar Não há garantia que estaremos sóbrios Não há garantia que estarem soa Desenvolvido com queijos Como era o caminho? Era um cara que gostava muito de queijos, né? É, Sr. Alexandre Forreston... O que o rato tem a dizer sobre você? Isso pode ser valeu um olhar. Olá, olá! Oh, você é o novo cheesetropper? Eu espero. Eu estou quase chegando com os últimos carros. Alexander era o seu nome. Ele derrubou todas as peças. Mas os cheeses eram os melhores. Até que o homem vermelho visitou. Me conta sobre esse homem vermelho. Um Dwarf, todos vestidos de verde. Ele sorrisou e levou o Alexander perto. E então o Alexander estava gritando e lutando. E em breve ele estava vestido de verde também. Tão tantas peças de verde saíram do Alexander. Eles gostaram de sal e rastro. Muito bom! Até melhor do que o cheeses! Você percebe que comeu as vísceras do Alexander? Sim. Muitos! Ele não precisava de elas mais. E agora? Vá embora agora! Vá embora agora! O seu sabor delicioso faz eu me perdoar os seus morcinhos. Mas seria louco que você te acolhe. Você? Você tinha identificado o alçapão? Será que o povo tem uma saída para o esgoto daqui? Você tem uma saída para o esgoto! Você tem uma saída para o esgoto! Existe para o esgoto! Você deve estar ficando bem! Você tem uma saída para a gente! Você está ficando feita! Você está ficando feita! É uma saída para uma saída para ficar! Não, não! Os corpos? Que história eles estão contando? Oh, meu Deus. Alguém está deixando uma caixa para nós. Você achava um dragão, mas morreu como um verme. Parece escrever o processo de romper o encantamento que prendeu um dragão poderoso a serviço de outro. É, essas armadilhas estão bugadas, né? Acabou de terminar a última reunião do dia, Grilo. Isso é hora de você estar trabalhando. Isso é hora de você estar trabalhando. Seu chefe sabe disso. Um bocadinho de ouro. Quero ficar quatro dias com pipoca enfiada no meio das vingíveis. Baú do viajante. Registro de propriedade. Ah, das lápides. É, o cara estava investigando a galera que mudou o nome do lugar das lápides lá. O pessoal tem que observar aquele local de lápis a um descente. Vimos um bocado de gente com grandes capas entrando, mas apenas algumas saindo. É sempre que ele estaria bem apertado lá dentro com tanta gente. É só uma lojinha pequena. Qual reforma seu pagamento garante o nosso serviço para um descente. Se quiser mais nosso tempo, pague ROA, Brilho do Luar. A gente encontrou esse ou essa ROA, não encontrou? O que reside abaixo? O que reside abaixo? Aqui é um altar e tal. É a infra cidade. Legal. O cara realmente investigando as lápides lá. Vou abrir uma parede que eu literalmente posso simplesmente abrir. Ativar todas as armadilhas e pronto. Chave do baú da floresta. Baú da floresta. Uma rápida floresta. Vamos ver se o jogo dá uma melhoradinha. Está mais estável, parece. E está usando 4 GB a menos de memória no meu computador inteiro, então... Não desculpe isso. Grande chance de realmente estar vazando uma memoria chata naquela hora. A sereia corada está ali? Não! 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 Nós podemos ser fãs por isso. Eu não tenho uma... Eu não tenho uma... Eu não tenho uma... Eu nunca posso. Eu nunca posso. Falando papo, gente andando. Passe me e para baixo. Eu não tenho uma barba, senhor Beard. Ele vai ter nossas cabeças. Alguém na barra, temos boba, bebida e vinho. Não nada que eu gosto de fazer. Ooro não te grate e mais inorçurante. Na verdade, se houvesse uma canção de louco. A cara seria para descrever essa taverna. Que legal, a taverna é um barco. Você está indo a um dia? Você está brincando? A cidade tem um cabelo de violência e nós estamos vendendo a primeira luz. Então? Eu vou voltar então. Amigo, você estaria tarde para sua própria funeral. Olha, esqueça o dia, e eu vou te levar na próxima vez que o reporte. Ok? Seus olhos brilham com preocupação e amor. Que de mais do que um amigo. Essa mulher claramente ama e se preocupa com você. Dar ouvido seria uma boa ideia. É meio intrometimento da minha parte, mas foda-se. Amigo? Ah... Bem... Eu... Eu não iria tão longe, mas... Sim... Eu estou preocupada com você, amigo. O barco não estaria o mesmo sem você. Oh, vamos lá! Você sabe que eu sou uma garota para essa garota. Ok, sem um dia. Mas vamos dizer que pegamos um outro aqui para a rua. Minha árvore. De acordo. Hoje tem. Cuidado de sete, ela queria ser convencida disso. Mas seria fácil simplesmente convencer... Não é ela, não é ele. Seria fácil convencer ele disso. Regras deste bar. São as mesmas regras do chat, hein? Vamos lá. Talvez eu possa. Seria uma coragem. Sem decantadores mágicos, não tragam de casa. Sem cuspir nos copos. Eu estou olhando para vocês. Sem passar a mão na bunda de uma atendente. Vocês vão dar adeus na mão de vocês. Animem-se com seus ou suas parceiras em outro lugar. Não, no chat. Não precisa dar gorjetas. Isso aqui está errado. Isso aqui precisa atualizar, tá? Ah, não, não, não. Mas isso ajuda a sabermos que você não é um idiota. Derramou, pagou. Beba bastante água. E avise o membro da equipe caso se sinta mal. E aventureiro, deixe seus itens na porta. É aqui que vocês soltam seus cabelos, certo? Então sim, soltem os cabelos nos chats. Mas sem briga e sem cuspir. Tá bom? Morto vivo pega Covid-19 é foda. Hoje eu li uma matéria que talvez você já saiba. Meio óbvio, mas eu nunca pensei nisso. Se você usar o personagem com mais carisma, você mede mais caro seus itens e compra mais barato. Sabia, sabia. Inclusive, é um dos motivos pelos quais, depois de dar respeito, eu aumentei um pouquinho o carisma do Dexter. Pela lore um pouco, eu acho que ele foi devolvendo e soltando, sabe? Clarice, essa bota está muito feia. Essa roupa inteira do Dexter é muito feia, né, Mark? Hum... Eu... Por algum motivo, ele tem mais descontos do que o... Do que o Will, que tem mais carisma, mas talvez seja uma questão de... Quem eu perguntei, sei lá, mas... Quem eu perguntei, sei lá, mas... É, tem uma sereia ali, velho. O Dexter inteiro é muito feio. É. O Dexter particularmente é horrível. Não tira nem o chão. Se você vai deslizar, você vai pagar por isso. Qualquer defesa e o Capitano Grizzly você lhe derrubou. Entendeu? E se não der tempo de segurar, eu precisava usar o banheiro. Então tira em sua cerveja... Como os outros. Eu vim atrás das garotas desaparecidas, Vanna? Guardos em cima. Não de novo. Você põe um cão em mim, como o último, e você está pegando a capa, você ouve? Eu não imaginei que um cara durão que nem você teria medo de uma faquinha. Eu matei pessoas com uma espalda, amigo. Claro que eu estou cansado de uma espalda. Lara, Laura, era o seu nome. Comecei a derrubar o lugar, gritando sobre algum garoto. Ah, maluco distúrbio foi. A Capitã Grizzly deu uma clocka no final, tirou-a na sua arra. Boa sorte. Na verdade, deixe-me-me para... Pai, eu não sou uma cã. Você pode vender no mercado. Por favor, amor. Os créditos estão pegando na nossa porta. Esse casamento vai salvar o negócio. Só conheça o filho de Nilsson. Um reunião. Para nós. Para a sua família. Desculpe, senhor, uma pergunta rápida. Você vai casar um estranho para que sua família possa fazer bolsas de ouro? Nunca. A minha vida é minha. Não é apenas a sua vida. É a sua mãe, a sua irmã. A minha, por favor. Você quer ver isso nas ruas? E eu já estou. Com a Sasha. A sua filha, filha. Filha. Eu não vou ficar por isso. Então, deixe-me. Eu... eu tenho feito a minha mente. Ok. Você desgratável, miserável brata. Eu não tenho... eu não tenho namorada. Parabéns. Obrigada. Aqui está a começar uma nova vida. Uma de nossas próprias escolhas. Dota hora o Astral dá esse brilho... Hum. Não pode um capitão estar morto em paz. Oh. Oh? Por que, olá lá. Capitão Grizzly, no seu serviço. O que eu posso fazer por um longa bebê de água como você? Nem todo mundo me acha feio, Grillon. Que serviços você oferece? Ah, esses bebês tem bastante na barra. Qualquer coisa mais? Bem, esses dias estão atrás de mim. Mesmo para alguém tão bom de olhar como você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se a filha da Laura não está aqui, cadê ela? Não, não. 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 Se a próxima vez que ela pegar uma pedra sobre mim e minha, alguém pode morrer. Algo tem que ser feito. Não, não. Essa enquete aí é... 100% de... 100% de unanimidade. 100% de unanimidade. Uma criança desapareceu, só quero chegar ao fundo disso. Não, não. Diz que nem todo mundo, porque ela claramente curtiu o Dexter. E eu não poderia chamar-me-se de capitã, se eu estivesse aqui e não fiz nada. Eu odeio que isso tenha vindo. Mas eu vou pagar uma horda de dinheiro para quem ela escapa. Permanentamente. Segundo você, Jonathan. Não cite muito longo. Ou alguém outra pode chegar lá antes da hora. Capítulo 3 somente. Bem, eu vim aqui para salvar supostamente a filha da menina, vou sair daqui com contrato para matar a mulher por 3.000 moedas Porta do porão e porta. Qual porta que eu entrei? Pela porta ou pela porta do porão? Na verdade, meio que eu entrei pelas duas O Gale, eu sei que você é um sombrio, mas Alguma coisa ficou com fadiga mental do outro lado Sim, Cruz Credo, não, eu tenho filha Enquete atual, eu vou... meu voto aí é... Vou colocar, coitado, lembra meu ex Tá, mas e aí? Aqui é outra parada para abrir, abrindo, não abrir Eu só queria ver seu comentário O jogador médio Isso pode ser um pouco É, dessa vez teve uma verificação Nossa, que pequenos esses espaços Ville Pangell, eu nem sei... Nossa, vocês estão muito elaborados Isso parece... incompletamente familiar Como aquele Hague's Den, de volta no Swamp Olha as máscaras de novo, Capitã Grizzly Obrigada, irmã Obrigada por me fazer beijar Beleza Separa, galera É, assim como todos os tempos O bebê deve estar ficando tão grande Que eu não vou ver Seja cuidado Há caixas Há caixas Tão muitas pessoas para tentar Oh, meu Deus Alguém 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 deixou uma caixada para nós Quatro máscaras Quatro máscaras Eu acho que o Asaru consegue roubar Todo mundo Vamos ver O bebê deve estar ficando tão grande Não é? Não é? Não é? Traps Como considera É Eu acho que quem confessa a minha amada hoje Eu acho que quem confessa a minha amada hoje Eu acho que você foi tão feliz quando ela estava... Traps Como considera Uma coisa que eu podia ter feito era... Como no caso é da... É, se as classes de dificuldade para esconder aqui é 10 eu nunca vou falhar, o negócio é que ficar nessa luz... O bebê deve estar tão feliz com a Anthe Eu sou Ué Ué Não Viu? Você tentou desafiar o que você... Por que que você... Por que que você... Está vendo? Ele não fez o teste de esconder, ele largou de esconder do nada assim... É... Pela... Como eu ia dizendo... É... Pela ciência eu testei... Quando ele pisa na luz aqui, ele levanta, ele para de se esconder, eu não entendo o porquê... Então, eu vou entrar no modo... Vou andar até aqui... Está escuro em... Semi escuro, né? Entra no modo de turno... Quer dizer... Invisível logo... Entra no modo turno... Curta... Chave da câmera número 1 da casa de contagem, nota de resgate... Casa de contagem? Tá... Arroba... O que aconteceu? Você tem que concentrar na invisibilidade... E outro... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Roubar a máscara deles, né? Vamos lá, irmãos! Vamos desligar esse povo de cabeça de cabeça de cabeça! Mano, onde o Gale está ainda, velho? Você tem o melhor homem para isso! Inscreta... Não um mau movimento... Podia ter passado por aqui, mas eu teria que desligar essa lanterna... Todo mundo está com um golpe... Não letal, né? Mas é... Tem que ser golpe corpo a corpo, certo? Eu posso dar uns comandos também... Tipo... Ou é... Dormir, claro, né? O Glyph de dormir... É... É... Automático... Um dormiu... Por dois turnos só... Mas tudo bem? Por dois turnos só, mas tudo bem? Por dois turnos só, mas tudo bem? Eu vou desligar com tudo... Eu vou desligar os bachos, irmã! Eu sinto... Impero... Eu geralmente ia procurar espetinho com jantinho, mas minha boca é restaurante... É... 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 É só questão de ser diferente, né? Mas provavelmente em algum buraquinho aí você deve achar a jantinha que eu tô pensando... Mas... Enfim, por isso que eu falei pra ser espetinho, no geral... Porque é mais fácil... Mas eu não sei qual é o tipo comum de espetinho que você tem aí, sabe? Tipo de iFood, né? Puts, velho, sério, Pandalora? Chamou os amigos... É o tipo de trabalho... Que... É o tipo de trabalho, não... É o tipo de programa, assim, que você fala... Porra... Onde eu fui me meter? O Senhor vem fácil esses dias... T比如 você atuando... Time to strike! Tchau. Oh, alguém está de foto nova no WhatsApp, Sr. Grilo? Dádiva da servidão, mas hoje o Clash Armador vai para 2x8 com atividade a cada turno. É, basicamente esses pratos aí que você mandou no Bar Espeto da Brasa, mas eles estão mais elaboradinhos, mas assim, o princípio é esse. Jantinha de baião de dois, jantinha de arroz carreteiro. Jantinha de arroz carreteiro. Jantinha de arroz carreteiro. Mas é impossível, ela pula demais Ou seja, a mulher lá em cima que deu em cima de mim, falou que eu era bonitão, não era a mulher de verdade, era a outra, provavelmente era a bruxa tentando me enganar Por isso que ela me ofereceu 3 mil pra eu... Por isso que ela me ofereceu 3 mil pra pegar a mulher lá E... Tinha que ficar por uns vídeos, né? Meu advogado me orientou a não escrever, mas nada é foda. Tá. Você merece se sentir linda. Tambor de mão. Se você estiver disposto a pagar o preço, eu posso salvar seu filho. Porra, bruxas. Você deve ter cuidado. Capitão Grizzly. Cimitarra do lobo do mar. Cimitarra do lobo do mar. Cimitarra do covil, né? Cimitarra do mar. Vem cá pegar... Que tal? Quantas horas de jogo já? Todas, friaca. Todas as horas de jogo. 110 horas e 45 minutos. Iris de observador. Será que eu preciso colocar a máscara de sussurros pra... Estão cuidadosamente. Há uma caixa. Para ver alguma coisa que eu preciso? Para ver alguma coisa que eu preciso? Olha! Conseguiu usar um fiozinho? Oh, meu Deus. Alguém deixou uma caixa para nós. Temos outra megera para... Para brincar. Um abraço para... Não, não. É bom. Alguém vai estudar essas armadilhas, né? Talvez eu tenha cuidado dessa coisa. Não deu a Shoal. Você deve estar cuidadosamente bem do que destrua essa coisa. E aí, uma caixa. Alguém não gosta de visitar-nos. Com prazer. Puxado, né? É no porão de um barco. Opa, parasita, devorador de mente. Ah, mas eu não queria que você usasse, queria que você desarmasse a armadilha. O cambole de carne moída? Cara, nesses meus 26 anos aí, eu já comi muita coisa. E eu vou confessar que eu não lembro muito. Minha voz fica melhor aqui. Calma aí. Já comi muita coisa nessa vida, mas não lembro muito bem. Minha voz ficou melhor aqui, no ponto A ou no ponto B? Que melhor ali é foda. Ou não fez diferença? Ponto B mais claro, ponto A, ponto A. É, ponto A é como era antes aqui. Aí eu coloquei aqui pra ficar um pouco mais na frente da minha boca, mas a situação é que fica um pouquinho mais longe. A situação não, fica um pouco mais longe, né? Só que aqui ela não fica diretamente, fica pra baixo. Enfim, vou... Acostumar assim, tá bom. É, não, não. Não, não. Pode Truce. Não, não. Não, não... Podia existir uma plataforma para usar as post-gate para a gente usar nas mesas de RPG para facilitar os carros que se rolar já era coisa divertida. Sino de esporos de pérola. Pérola curativa. Pelo menos mantenha a tia Ethel viva enquanto não forem destruídos. Maldita. Não, não, Petal. Isso não foi muito polícia. Mas eu te matei. Ah! Você pensou que você era a primeira? Que eu não planejava para isso, Petal? Isso, eu estou chocada e ameaçada, Petal. Eu não acredito que você tentou me tirar do aberto como assim. Depois disso, não é só eu mais. Eu... O que é que eles dizem? Você está grávida. Eu... Eu cobrei a minha própria garota, e ela era tão gostosa. Vendor sits in my belly, growing fed with power. Em tempo, eu vou vomitar ela e ter myself a fresh young hag to train. Eu tenho você batido, então faça a coisa heróica. Die! Gravidez da bruxa. A bruxa comeu a criança para transformá-la em uma bruxa sem nascida. Matar a bruxa levará à morte da criança. Problema da criança, né? Live de comida. Então, gente. Então, gente. É porque vocês têm que entender o seguinte. O que é isso? Isso é o que vocês têm que entender. Salve Ivana antes de matar a Tia Ethel, ou... Mate ela de uma vez por todas. Faldeirão deformado. Caldeirão deformado. Eu não fiz uma pesquisa muito avançada. Será que lá na... Onde a Marina estava, ela mencionou alguns livros que eu não achei para poder ter mais informação. Provavelmente, eu ajudaria agora. 20%? Teste de quê? Carisma? Sabedoria. Por que 20%? Por que você mostra esse alcance todo, sendo que você não consegue voar até lá o... É, eu não tenho uma solução para matar ela. Antes de... Peraí, isso aqui é esporo de celeridade? É... 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 Tchau, tchau. Tchau. É engraçado, só tem uma que está grávida. A Tia Ethel de verdade é aquela. É engraçado. Dá pra chegar porque tem a porcaria da mulher aqui, né? Que da hora essa muralha, velho. É engraçado. 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 Vámonos! Vámonos! O Zeus está onde? Não adianta eu matar ela agora Preciso quebrar o esqueleto Então, acho que você não vai sair por aí né Leisel Legal, você bugou Legal, ela bugou E caiu agora de bunda no chão Sem pixe mesmo e ainda tem um grito? Não lembro se está ativo ou não 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 Ela voltou para tentar me empurrar, sério? Aqueles fungos são mais milímetros de você, você pôr! Agora a pergunta é, tem mais fungos? E a pergunta é? Eu vou deixar um doido ou não E eu vou deixar um doido ou não Você me matou, e você teve... pequena porra! Puta que parou, não. Seu merdinha seria, né? Ué, por que ela vomitou? Você é um maluco! Ué, tá bom, você vomitou a menina, mas cadê a menina? Pentacídio, né? O Nel dos Centelhos da Floresta Encantada. Cássia, habilidade, feitiçaria, marés do caos, seja ativa. Ao conjurar magia, você sempre acionará Surdos Magia Selvagem. Obrigado, jovens, pelo donate, pelo grito no meu ouvido. É estranho que veio, tipo, ela é mais pesada que o som e veio de lá. Aí eu falei, mas o volume do talo, é isso aí. Não assistam na casa de vocês. Pra quem tá no vídeo aí, eu acho que vocês não ouviram, né? Ainda bem. Mas enfim, rolou um donate de grito aqui, absurdo. É, a Lezel, what? Subiu de nível, what? A Lezel já tá no nível... Tá, claramente, a gente precisa... Tá todo mundo escorregando. Tá, cadê a menina que ela foi vomitar? E aí o Saur, assustei, achei que ela tinha voltado à vida, né? Eu também falei, porra, a menina... Aí você gritou, eu falei, pera, a menina morreu, então... Mas eu não tô vendo a menina, né? Então talvez realmente ela tenha morrido. Vamos ver o que o jogo diz aqui. Vingue as vítimas da bruxa. Derrotamos a Tieta, devemos dar a boa notícia às vítimas. No tempo de medo, dúvida chegou ao fim. Não conseguimos salvar a Vanha, ela está morta. Será que eu tinha que ter batido nela, quase morrido, quase feito, enfim. Está embaixo da bruxa? Ah, está, é verdade. No caso, acho que para carregar essa bruxa que só a Lezel... Mas por que que só a Lezel subiu de nível? Ah, por que ela ganhou a experiência de... Do bagulho dela, né? Desculpa! Está aí a Vanha. É, é isso, né? Pessoas morrem, o mãe da Vanha. Numa outra gameplay, talvez eu consiga salvar essa menina completamente. Mas está aí, Tieta, é tão morta. Aparentemente, né? Não pode ocorrer. Sem brincadeira, meu corpo tirou o print e é foda. Como ficou a esposa do metal? Estão falando da live de sete dias, seis dias. Pô, foi da hora. Pera que depois da live eu fiquei literalmente sem voz por uns... Eu assustei, eu nunca tinha ficado daquele jeito. Beba água, galera! Vivi, beba água, salve para você, sua linda. Não deixe o jogador médio se entupir de... De lolo. E senhorita Githiank, Laezel. Finalmente vai pegar sua força 20. Ou, a gente pode, por exemplo, fazer um... Uma estreia armadura pesada. Ou a gente pode fazer um durável. Constituição mais um. É, vamos botar a força, tá bom. Não quero pensar muito não. Mano, ótimo, bem-vindo. Quando tem mais live infinita... Talvez no fim do ano. De novo, né? Eu tenho que organizar o meu trabalho. Ver se eu consigo pedir uma ferezinha de cinco dias. Você falou exatamente na hora que ela estava bebendo água. Eu tenho câmeras aí, jogador médio. Quer dizer, você tem câmeras aí e eu acesso as suas câmeras. Você pode ir embora. E todos nós podemos... Vazado aqui. E conversar com a mãe da menina lá. E também com a Marina, né? Eu não sei se... É na Marina que a gente vai ter que dar o... Ah, os pertences sobreviventes aí. Pera, eu não... Ah, não, eu fui. Se eu for para o muro central, provavelmente é um teletransporte melhor, né? E aí, Stockade? Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Bom... Enfim, bom. Não vi que vai lançar em Zona 2. Muito bom. Nossa, mas é... Ah, da hora. Eu não vi muitas notícias da Gamescom. Eu vi o comecinho, assim, no feed de notícias, mas eu não... Não olhei tudo, não. Ah, Blades. Ah, pera, na verdade eu quero ir para a Marina. Mais preocupado sobre o que acontece quando o meu palco vai fechado. Em Zona 2, muito bom. Porque live de Just Dance vai ficar aproximando depois de Baldur's Gate, vai vir Starfield. Então, eu estou... Não, eu vou fazer uma live de Just Dance. Dentro de 15 dias. É o Huck dead. Onde estavam os perten... Ah, no cofre, desgrama. Eu quero ver se lendo isso aqui a gente talvez tivesse alguma informação legal. Guia de caça aos bruxas. Todos, exceto as bruxas mais arrogantes de Night e Bell, sabem que a morte é uma possibilidade. Como tal, elas não hesitarão em quebrar as regras do plano material para descarrapar das garras da morte, retornando mais fortes que nunca. Para fazer isso, as bruxas usam todas as coisas. O cogumelo comum e simples ao imbuir esses fungos produtores de esporos com sua essência, ele pode reviver infinitamente. Nem a lâmina, nem o ar causarão danos duradouros a esses fungos, a própria magia distorcida que cura a bruxa os defende. Ao invés disso, o fogo é seu aliado. Queime os cogumelos até virarem cinza e sua lâmina atingirá o coração da bruxa com precisão. Mais um aviso, caçador. Mesmo na morte, uma bruxa é perigosa. Seja rápido, ágil e mortífero. E de ar coberto por lágrimas. A garota está morta. Estávamos perto, tão perto de aperfeiçoá-la. Mas um dia ela estaria segura. Mas chegamos tarde demais. Foi demais para a mãe e eu encontrei balançando nas vigas essa manhã. Helm, perdoe-me por não salvá-la. Perdoe-me por não salvar a filha dela. Dois anos de idade e comida viva por uma bruxa. O que há de errado com esse mundo? Não precisa ser assim. Estou no caminho certo, sei disso. As bruxas têm sistemas de ativos poderosos. É o que lhes permite transformar uma criança em uma bruxa. No entanto, sua flora intestinal é incrivelmente sensível a certos agentes alquímicos. Com os ingredientes certos e real-me do meu lado, eu poderia teoricamente forçar a Emsi, fazendo com que a bruxa diventasse uma criança roubada. Rezo para que isso funcione e que nunca precise usá-lo. Segue instruções detalhadas como fazer o que o autor chama de Chaga da Megera. Que devia ser com aquele cogumelo ali. Inclusive ele me dá a receita. Que devia ser um elixir. Um revestimento, uma granada, Chaga da Megera. E eu poderia fazer. Então se eu tivesse criado a Chaga da Megera, a gente teria salvado a menina. O que é uma pena, porque a menina, a Mayrina, falou dos negócios, dos livros, e eu falei, onde que está, onde que está, onde que está? Não vi que era um cofre. Eu não posso parar de me sorrir. O que é que está acontecendo? Isso deveria ser mais que suficientemente. Ela está morta, não é? A Ethel está morta. Eu fiz o possível, mas ela não resistiu. Não, ela está morta. Oh, deus, não! Eu pensava que nós finalmente tínhamos um fim de feliz. Mas quando os cagos estão envolvidos, não há nenhum tipo de coisa. Pelo menos a Ethel não pode aturar ninguém. Não mais. Obrigado a você. Eu acho que o matou me sentiu incrível. Foi mesmo. Oh, eu gostaria que eu pudesse ter feito isso myself. Mas você foi a próxima coisa melhor. Aqui. Chame isso um pequeno obrigado. Eu espero que finalmente eu pudesse dormir com os dois olhos feitos. Um pequeno obrigado. Raro ver tanta alegria um grupo de pessoas tão desafortunados. Ainda assim foi essa alegria que recebemos em abundância quando contamos que derrotamos Ethel. Alente semblante e feérico. Vantagem teste de resistência, inteligência, sabedoria e carisma. Estou sensuando os seus guerrinhos para nos salvar. Ah! Como é bom! Como é bom! Bom, é isso, galera. Era mais uma missãozinha terminada Mais uma pequena parte de Baldur's Gate finalizada E com isso vai encerrar o vídeo por aqui Próximo episódio a gente vai Provavelmente visitar aqui O casador ou Um dos dois, né? O casador Ou Orfeus ou a Diabolista pra descobrir como é que vai pro inferno Eu gostaria de Destruir a Vigília De Aço Quanto antes pra gente ir pra Quanto antes pra gente poder ir pra O Gortesh lá e matar ele Até a próxima aí, falou